Nós estamos desmistificando essa história de sinal HD. O craque da Novo Tempo, Mário Jorge, está aqui com a gente hoje para acalmar esse mercado. Tem gente vendendo esse aparelhinho para fazer a adaptação daquela TV convencional que não tem o HD por até 600 reais. Diz que tem que fazer uma mudança na antena, no telhado, subir. E não precisa disso tudo não, né, Mário Jorge? Não, não precisa disso tudo. É muito importante que a população esteja atenta, que nesse momento pode realmente aparecer muitos oportunistas, pessoas querendo aproveitar o momento para vender serviços acima de uma média, da média que seria razoável para esse tipo de coisa. O que seria razoável na sua opinião? Hoje, os equipamentos que a gente chama conversores de televisão ou conversores de TV digital, eles estão na média de 100 reais. Há não muito tempo, aqui em São José dos Campos, eu corri, por exemplo, lojas ali na parte central de São José, que vende equipamentos eletrônicos, encontrei de 90 reais a 130 reais. Então, você vê que é um preço razoável, um preço acessível para adquirir um conversor e poder usar a sua televisão convencional, televisão de tubo, que a gente chama, aquela televisão que funcionou por tantos anos. Ou mesmo plana que não tem HD, né? Eu tenho plana que não tem HD. Que existe esse caso de ter televisões planas que não tem o conversor, que a gente fala, né? O conversor integrado. Mas a gente percebe também que a grande tendência são as pessoas, a população, elas estão buscando televisores com receptor integrado. Mais moderno. E o preço também caiu bastante, né? Está bem mais acessível. A imagem fica melhor. A imagem vai ficar melhor, né? Porque você vai ver toda aquela, aquela que a gente fala, o benefício da TV digital, né? Que é uma tela maior, uma proporção mais agradável, né? Que a gente chama, que é o 16 por 9, né? A televisão convencional sempre foi o 4 por 3, era uma tela mais quadrada. Agora você tem uma tela mais puxando para o cinema. Então, isso dá, né? Conforto, dá muita condição de assistir uma programação em melhor qualidade. Então, assim, pode ser que tenha pessoas hoje querendo oferecer serviços também. E falando que talvez tenha que se fazer mais coisas, coisas mais complexas, mudar, por exemplo, antenas. Só voltando, então, a esse ponto da antena que a gente pontuou, muitas pessoas vão poder continuar usando suas antenas, como eu falei. Mas muitas também podem ser que tenham que trocar, ou esteja na hora de trocar as suas antenas. Mas também, se a gente for dar exemplo de valores, estaríamos falando de antenas digitais na faixa de 40 a 100 reais. Então, a gente pode ver que não é... E se o sinal estiver bom mesmo, a gente pode pegar até com antena interna, né? Exatamente, exatamente. Tem umas anteninhas internas aí baratinhas que têm um desempenho muito bom. Sim, sim. Muitas pessoas que estão, por exemplo, em condições muito favoráveis de captação do sinal, vão poder assistir a TV digital com antena interna. Aquela que a gente deixava ali próximo, ou em cima, né? Ou do lado da televisão. Hoje, as televisões de plana, né? A gente fala tela fina, elas não vão deixar mais a antena ficar em cima. Fazer a base, né? Como a gente fazia no passado, você bem lembra, né? Onde a gente ia lá e pousava a antena em cima da televisão. Elas vão botar ali no móvel, numa mesinha. Ficou umas antenas ventosas. Exatamente. E a televisão com ventosas. Mário, outra coisa. Quem usa Net, Sky e outras operadoras, não precisa se preocupar com a antena, não, né? A operadora vai vir e vai instalar tudo, né? Na grande maioria dos casos, as operadoras de TV por assinatura, elas já inserem o canal local nos seus municípios, nas suas cidades. A TV Setorial, aqui no Vale do Paraíba, originariamente, pegava em três canais. Com o HD, nós vamos padronizar um número na faixa de televisão para o Vale inteiro? Quando você fala os três canais, creio que você está querendo dizer de municípios aqui vizinhos, que eu poderia pegar em outro número. É, no 15... Por exemplo, 31 em São José dos Campos. É, exatamente. Isso, a TV digital, ela traz um conceito tecnológico muito interessante, onde você pode ter diferentes pontos de transmissão compartilhando do mesmo canal físico, né? Por exemplo, isso na televisão analógica não era possível. Se eu tinha o 15 aqui em Pindamonhangaba, eu teria que ter um canal diferente no município vizinho. Na TV digital, isso vai poder acontecer de maneira diferente. Ou seja, eu posso transmitir lá um canal 15, por exemplo, ou 30. Aqui em Pindamonhangaba, eu posso transmitir o mesmo canal 30. E esses canais vão coexistir sem uma interferência destrutiva, que a gente fala, mas sem interferência, na verdade. Eles vão coexistir como se fosse o mesmo canal ao longo do percurso. Então, isso é muito interessante pensar, por exemplo, que a gente, ao percorrer o Vale do Paraíba, pode passar por vários municípios que estão tendo transmissões no mesmo canal 30, que eu dei o exemplo, e continuar captando, recebendo esse sinal perfeitamente, como se nem saber, por exemplo, se agora ele está pegando de Pinda ou se ele está pegando de São José. Para ele, vai ser transparente. Ele vai ter uma transmissão contínua ao longo de um percurso, de onde ele possa se deslocar entre esses municípios. Isso é um trunfo muito grande dessa tecnologia que está vindo. Mário Jorge, muito obrigado. Mário Jorge, dividiu os conhecimentos dele com a gente e você só vai entrar pelo cano, só vai ser tapeado nessa história de migrar para o HD, se quiser, porque ele já deixou bem claro aqui até preço do que você, eventualmente, vai precisar pagar para migrar para essa tecnologia fantástica, que faz da sua sala de visita ou do seu quarto uma tela de cinema. Obrigado, Mário Jorge. Eu que agradeço.